Beleza galera, estamos aqui no Roblox novamente e hoje estamos no jogo Deception Um jogo que aparentemente é de capítulos, tá lá capítulo 1 E, mano, a gente é impostor gente, esse jogo aqui foi... Eu vou explicar, vou explicar, simbora Bom galera, vamos lá, esse jogo aqui claramente foi... Eles falam também na verdade, foi inspirado em Roblox Mas eles fizeram um sistema de capítulo Onde acho que pra você passar o capítulo você tem que fazer as tasks Então estamos aqui no novo jogo inspirado de Roblox De Among Us no Roblox, tá? Então, eu já caí de impostor, eu não sei como que funciona o jogo Eu não sei na questão de... Matei um? Eu não sei na questão de... Ele vai encontrar o corpo e vai me acusar Mano, não sei jogar isso aqui Mano, não sei jogar isso aqui Eu tava abrindo as coisas pra gravar E começou o jogo Mano O vazio é de impostor esse jogo? Só pra dar um miguezão, né? Vamos ver aqui, ó É de impostor o jogo? Acho que é miguezão do Eric Gente, de verdade Primeira vez que abro o jogo Adorei meu terninho branco Entendi Não é desculpa Ai! Vou votar skip Eu não sei em quem... Eu não sei em quem votar Vou ter skip Tá, deixa eu falar a galera que tá com nós aqui, ó AKH3A Alguém do Bem Bernardinho Karol Games Youtuber O Guilo Laura Gira Mimar Samuel Scarmenly E só Bom, beleza Simbora Mano, eu não sei como que são as tasks aqui Eu não sei como que funciona exatamente o jogo Então, assim Eu tô em dúvida, entendeu? Ah, aqui é um vidro Vou falar aqui, ó Vou reportar o corpo Eu posso reportar o corpo? Eu não posso reportar o corpo! Por favor, não encontre o corpo lá 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 Vem aqui, vem aqui, vem aqui Encontrou o corpo, não! Não! E agora? Azul Onde? Que? 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 Viu o corpo de longe Eu? Como assim? Como assim? Matou? Eu não sabia nem que era Pra matar nesse jogo, gente Mano, vocês estão Vou falar aqui, ó Mano Vocês estão De trollagem Tamo em vídeo, galera Não trola Mano De verdade Não sou eu, mano Não sou eu, não sou eu Não Mano Mano Não é eu Nem sei o que O que fazer Nesse jogo Tô tentando Fazer tasks Ai, tu não Botou três em mim Ah, mano Olha lá Eu sendo injetado? Ha! Ah, não Eu era impostor Ah, mano Que raiva Eu não sei se Inocente tem campo de visão Ou se ele consegue enxergar Ah, mano Eu não sei, cara Eu fui caindo impostor Tipo De primeira, cara Não, aí é muito triste Pro meu lado, mano Aí é muito triste Pro meu lado Tá Eu achei que dava pra eu matar E reportar Por isso que eu matei lá, entendeu? Senão eu ia matar com mais calma Mas eu achava que eu podia reportar Mas aparentemente Ela tentei matar o cara Fez o barulho Mas eu não matei Mas assim Aparentemente Não dá Impostor não reporta Entendeu? Só inocente Eu não sabia, mano Eu não sei quem que é o outro Ah Aqui as câmeras, mano Que da hora Eu posso sabotar? Ah, sabotou já Ih, eu tava rápido Não tô mais Tava rapidão E não tô mais Tá Opa Tem alguém passando ali Quem que é, mano? Eu não sei quem que é o O outro O outro impostor Eu não lembro a cor Calma Eu vou tentar ficar na frente dela Será que eu consigo travar ela? Será que eu consigo travar esse cara? Não Ele me empurra Ah, não dá certo Ó, sabotaram O que que sabotaram? O que que aconteceu ali? Sabotaram o Reator? O reator É o Não, não é o tio Eu não sei nem que cor que é esse tio Parece É ciano isso aí pra mim Era pra ser ciano, não é? Não conheço essa cor Tá Mano, eu não sei quem é o outro impostor Eu acho que é o purple Eu acho que é o purple, na verdade Pode ser que seja o purple Vou ficar na cola dele É, ele mesmo Ele mesmo, ele mesmo Ah, não É o pink Ai, coitado Pior que a galera não tá isolado, mano E ele tá andando devagar, tá vendo? Ele deve tá meio lagado Nossa, mano Pior que real Eu comecei a... Tipo assim, eu entrei no jogo Aí eu tava esperando a galera entrar Aí eu tava abrindo as coisas de gravação Um pá e começou a partida, entendeu? E aí, mano? Pior que ele tá lagado Coitado Olha isso Ele não vai conseguir matar a galera, eu acho Sabotou a luz Mano, na direita Direita, direita, direita Mata Matou Boa Boa Corre, corre, amigo É, é pra reportar? Não apareceu o E pra mim aquela hora Não apareceu Eu achei que era no botão aqui, ó Report Nossa, que mancada, mano Que mancada, cara Nossa, agora eu fiquei triste Porque eu podia ter reportado o corpo Eu podia ter reportado o corpo, galera Nossa, pior que não vai encontrar o corpo Acho que a galera não vai encontrar o corpo Mas assim, não vejo ele tendo muita chance de ganhar, não Porque o branco parece que é um cara que manja do jogo Né? Esse aqui O Coringa O famoso Coringa As tasks, querendo ou não, estão acabando Entendeu? Ó, o laranja pode ser que encontre o corpo Encontrou E aí? Corpo encontrado pelo laranja Escreveu o Eric Ah não, escreveu o Eric não É da passada Corpo na frente da livraria Acho que é o laranja O Eric era? Sim Era o Eric mesmo Onde você tava todo esse tempo, laranja? Por que? Ah, rapaz Olha o Miguel Mano, eu acho que não vai... Mano E aí? Branco não é Eric, você cortou o vídeo? Vota em quem agora? Não, quero saber quem que vão votar, mano Vou fazer outra partida Aí se eu morrer, daí não vai de base Eu tava com o ceno em branco Vou o laranja É, o laranja tava separado É, não sei, hein Eliminou Se não for eu, pode matar o rosa Rapaz, jogou na lata Falou, Guilu Ele era o cientista Tem cientista? Como assim? Existem... Então também existe... Como é que é o nome? É... Funções? Ai, que da hora, mano Tá, são dois impostores Daí tem o cientista Eu realmente não vi nada desse jogo, galera Eles vão apertar o botão Pra votar no rosa Eles vão tentar apertar o botão Pra votar no rosa O rosa, na verdade, deveria vir aqui Matar um E tentar acusar o outro, mano Ele vai fugir A galera tá esperta que pode ser o rosa Olha lá Olha lá Vamos apertar o botão E aí, o roxo que chamou Vamos votar no rosa Ah, os caras foram espertos demais, mano Os caras foram espertos demais Esse aqui foi... Foi bom mesmo, hein Os caras parecem que é mestre nesse jogo aqui Ou os ensinamentos de Among Us Pros inscritos funcionou bem É, mano, já era Perdemos isso aqui Ah, aqui tem uns players também Que da hora Ah, aqui tem um chat pros mortos Agora que eu vi o chat pros mortos Foi mal E aqui é o de todo mundo E aqui é o de todo mundo Entendido não O Eric morreu Ejetadão pra lava E realmente era o impostor Vamos pra mais uma Tá galera, na verdade o que eu entendi Que os cientistas, na verdade Os cientistas são os inocentes Entendeu? Eu achava que tinha um sistema de funções aqui Mas na verdade Os impostores E cientistas Só isso Parabéns Parabéns Ah lá Hum, sou cientista Tá bom Agora a gente é inocente E a gente pode ser morto pelo impostor Agora não tem desculpa não Agora não tem desculpa Vamos ver como que são as tasks, ó Tá tudo escrito em inglês aqui Mas tem as anotações Tá Mano, fica esperto, né Na real Porque a gente pode morrer facilmente Arruma aqui Assim, é muito capaz de eu ser um dos primeiros a morrer Tá Assim, é muito Muito capaz Então Tem que tomar cuidado Eu vou ficar meio esperto A visão é geral Dá pra enxergar tudo mesmo Não é como eu imaginei que fosse Deixa eu arrumar isso aqui Olha que da hora as tasks, galera Que da hora essas tasks, mano Diferentão Opa Mano O corpo Estava Próximo Do spawn Eu não sei quem foi Pra esquerda Quando começou Eric, ele é inocente Sou inocente Finalmente Sou inocente Finalmente Eric tá sem cara Sério? Fui eu Ah, eu fui Subiu a barrinha das testes Verdade Eu tava na verde Eu tava com o verde nas câmeras É Acho que Não tem Em Quem votar É skip mesmo Mano, acho que é skip Mas não tem quem votar Entendeu? A galera que tava comigo Não dá pra ter certeza Que é inocente É complicado isso aí Porque tamo Tá Não, tudo bem Primeira morte Acontece Primeira morte Segunda morte Até vai também A partir da terceira A gente já tem que começar A criar suspeitas, mano Será que é migué? Eu não sabia Ah, não dá pra escrever Bom, agora eu vou pra esquerda aqui Acho que vai uma galera junto Indo uma galera assim A gente fica mais tranquilo, né? Tecnicamente A gente fica mais tranquilo Por causa que Ó, vermelho E acho que a galera vai andar toda junta Paz and hold Será que eu vou morrer nessa partida, gente? Ou dá pra ganhar? Beleza, terminei Peguei aqui os documentos Isso aqui é uma maneira de provar task, né? De provar inocência Se esse documento mostra pra eles É uma maneira de eu provar inocência Não sei se os impostores tem como Tem como por acaso Pegar isso aqui, entendeu? Joguei tudo Ah, visão como fica Ah Entendi Entendi, entendi Nossa, não tem que sair daqui Entendi Bacana Agora saquei, mano Agora saquei Próxima vez que eu for impostor Ah lá Ah lá Ah lá, mano Mano Não é possível De novo eu encontrei O corpo estava a caminho De uma task minha Acho que era na livraria Não conheço o mapa Não conheço o mapa, mano Tô desconfiado do rosa Eu não faço ideia de quem pode ser De verdade Como são dois impostores Não dá pra confiar nem em quem estava junto Entendeu? Então assim Eu não Eu não Eu não sei Eu não Eu não sei o que fazer, mano Tinha uma galera lá Eu estava junto Tem os nomes com placas Eu vou botar skip Skip porque realmente, mano Não Não sei Não sei, não sei Não vou eliminar ninguém agora Tipo assim Sem saber Eu Eu skipei por Por não Ter certeza mesmo Eu vou ter skip porque eu não tenho certeza mesmo Então tô com medo de botar em alguém e eliminar E eu vou terminar minhas tasks Pelo menos Aqui, ó Ah, não era Não era livraria Era aqui Era cozinha, mano Por que que eu falei livraria? O que eu tenho que fazer aqui? Ah, tá Entendi Achei que um mexeu um e o outro mexeu no outro Tá, terminei minhas tasks, mano Terminei minhas tasks E agora? Ó, o roxo tá separado A galera tem que fazer as tasks, mano Tá na metade das tasks Agora tá demorando Agora tá demorando Ó, vamos ver Deixa eu ver Deixa eu ver O verde tá fazendo Vamos ver se vai subir a barrinha Subiu Apagou Eu não reparei se na hora que ela saiu Se realmente subiu Tá Ó, verde, laranja Peraí Por que que você entrou aqui? Por que você entrou aqui? Por que que ele entrou ali? Pior que eu não vi nem quem que era Tô perdido Não sei onde é Tem mapa? Não tem mapa Mano Sinistro, mano Como que eu faço aqui? Aí Nossa, não tava aparecendo Daí apareceu quando pulei Aí não desava pular Arrumei Mano Ai não Encontrou o corpo ali Mano Ele matou os dois Ele que matou os dois Nossa, nem ferrando que é o ciano, mano Pior que eu acho que o verde é inocente Não, se bem que o verde tinha ido junto E saiu de lá Meu amigo Ciano Ah, e agora, hein, ciano? E agora? Salve, galera Opa Salve, galera Mano Pode matar Sem argumentação Os cara é cara de pau, mano Se não for ele Sou eu Ó, agora mandou a braba, hein Eu tava com o branco Podia te matar e não matei É, eu acho que a verde não é Pode ser que não seja Mas É, é, é É, não sei Tá Ciano E que mais? Pode tirar o laranja Nossa, o ciano fazendo a jogada De se não for ele sou eu Mas daí vai sobrar dois Inocentes e dois impostores Empatou Ai, ferrou Ferrou Ferrou, 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 ferrou Ferrou Agora o verde O verde é inocente? O verde é impostor? Não sei, mano Acho que eu vou na cola do verde Só pra dar uma olhada Mas Porque o ciano eu tenho certeza Vai querer apertar o botão? Não Fugiu Alguém tem que apertar o botão agora, mano E tentar convencer De votar Porque se não Vai ter uma morte E vai acabar, entendeu? Ela tem a tese Que acho que é do documento E finalizou aqui, ó Então acho que não mostra O documento pra outras pessoas Não dá pra provar a inocência A não ser fazendo a tese Que aumente A barrinha Não dá pra passar aqui É o É o Não, não é o laranja Esse ano É, o ciano vai morrer Morreu O verde morreu Coitado Terminou 2-2 O verde era impostor Safados Mas parabéns Mas parabéns Galera Esse foi Deception Um jogo inspirado Em Among Us E tem um sistema De capítulos Também Mas acho que os capítulos São só mapas Tá Mas ele é estilando Among Us mesmo Tem as tasks Pro cientistas Que são os inocentes Terminarem E os impostores Pra matar todo mundo Galera Espero que tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Não se esqueça De deixar seus feedbacks Comentários Aqui na descrição Tem minhas redes sociais Twitter, Instagram Meu Discord Pra quem quiser Me acompanhar E também tem meu Starcode Pra quem quiser fazer Uma compra de Robux Uma compra premium Pra me apoiar Tanto no Roblox Quanto no canal mesmo Beleza? Então muito obrigado Espero vocês na próxima Valeu Um abraço Jair aqui Falou E aí E aí E aí E aí